Olá aquarista! Tenho esse aquário de 30 litros, mas eu achei muito pequeno para meus peixes viverem felizes. Queria ter variação de espécies. Comecei com molinesias e platas. Confesso que, ao observar eles nadando, já me dava uma paz. O aquário comunitário foi a melhor opção para mim. Então adicionei esse aquário de 200 litros. Agora sim um lar melhor para eles.